A Organização Mundial da Saúde e o Unicef publicaram nesta terça-feira os dados atualizados sobre os serviços globais de vacinação. O resultado mostrou que 4 milhões de crianças a mais receberam as vacinas em 2022 em comparação com 2021. O relatório mostra ainda que os esforços dos países estão dando resultados, mas que o cenário ainda é muito desafiador. Em 2022, mais de 20 milhões de crianças deixaram de receber uma ou mais vacinas por meio dos serviços de imunização de rotina. Apesar dessa melhoria, o número ainda é maior do que os 18 milhões e 400 mil crianças que não foram imunizadas em 2019. Aqui no Brasil, o número de crianças que não receberam nenhuma dose da DTP caiu de 710 mil para 430 mil entre 2021 e 2022. Para a vacina contra a polio, o número avançou 6 pontos entre 2021 e 2022, chegando a 77%. Anete Carvalho